Ficou somente que a rapaziada Olha-se tudo, chuchinho, chuchinho Ai, 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 a garota tá pra mim Era um biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Falta a fia na Ana Maria Biquíni de bolinha amarelinha tão pequenininho Viu na palma pra não se chover A Ana Maria olhou-se dos fios E o quarto de esquina final Ficou com os sozinhos e velhos Isso é o maior estrelado Vai, ai, 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 ai Eita, tchau Ficou somente que a rapaziada É um biquíni do colinho, ela é minha jovem, baby, filho Volta aqui na mão, ela é minha jovem, baby, filho É um biquíni do colinho, ela é minha jovem, baby, filho Volta aqui na mão, ela é minha jovem, baby, filho Volta aqui na mão ou ela é minha jovem, baby, filho E ela é minha jovem, baby, filho Viva, 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 viva